A Feira do Livro de Alpiar se decorre até domingo 2 de novembro na Praça José Pinhão, uma zona central da vila que tem dado maior visibilidade ao Sertam. Trata-se do regresso da Feira do Livro depois do interregno de dois anos para a preparação da abertura da Biblioteca Municipal. É anunciada como a Festa do Livro. E aqui voltamos a ter muitos livros, cultura, conhecimento, num espaço renovado no centro da vila para que todos sintam vontade de parar, de entrar, de ler. É esse o objetivo principal. A aposta foi no sentido de garantir a presença em Alpiar-se do maior número possível de autores portugueses, assim como edições em lançamento. Muitos autores portugueses, estão cerca de 13 editoras presentes. Nós sabemos que hoje as editoras estão muito mais concentradas, portanto há uma grande editora, ou uma, duas ou três grandes editoras, e portanto temos cerca de 13 editoras representadas, e fizemos questão este ano de ter uma distribuidora que garantisse isso mesmo, garantisse que as pessoas que vêm esta feira possam comprar livros atuais a um preço mais acessível. E é isso que temos procurado fazer também aqui com o enquadramento do aniversário, do nascimento de Fernando Pessoa, que permite através de uma forma simples, de um meio simples, que é a fotografia, dar a conhecer um pouco mais sobre este nome enorme da nossa cultura. Para além da exposição de fotografias sobre Fernando Pessoa, vão estar expostos os trabalhos dos terceiros Jogos Florais de 2005, cuja entrega de prémios será realizada no último dia, uma vez que a Feira do Livro não se realizou nos últimos dois anos. Voltando aos livros, as sugestões são muitas, até de autores locais. Olha, acabaram de me oferecer estes dois volumes dos Pilares da Terra, de Ken Follett, que é um autor britânico fantástico, é um best-seller mundial, e estou com imensa curiosidade, porque tenho ótimas referências, é uma saga, e eu penso que é, que são duas obras muito, muito importantes, e fiquei feliz quando as vi aqui. Portanto, estou com muita curiosidade de ler, e aconselho, porque tenho ótimas referências. Do que li, um autor que eu gosto imenso, e que temos o privilégio de trazer aqui à Alpiarça, é o Domingos Amaral. Já li quase tudo o que ele escreveu, à exceção do primeiro livro, mas não posso deixar de sugerir o Enquanto Salazar dormia, que é uma obra surpreendente, que retrata a todos nós o ambiente social e político do Estado Novo, com um pequeno thriller muito interessante, mas sobretudo porque traduz de forma magnífica o enquadramento social e político desta época. Aconselho vivamente e espero bem que um realizador agarre nesta obra e faça um filme que a traduza, que acho que era muito importante. Aqui para os mais pequeninos, o Jelizidro, que tem aqui umas obras muito interessantes do ponto de vista da história em si, mas também da ilustração. A ilustração é absolutamente magnífica, e portanto, para os mais pequeninos, contámos aqui com a presença do Jelizidro. Vamos ter também o José Jorge Lotria, na feira, e para os pais e filhos, assim, ao finalzinho do dia, poderem passar uns bons momentos juntos, aconselhava estas obras interessantíssimas do Jelizidro. Terminava, Marcelo, se me permite, com uma obra da terra. A história aqui do ciclismo que o Sr. Pais, José João Marcos Pais, fez. Obras de autores locais? Obras de autores locais, como é o caso dele, e que tem procurado recriar um bocadinho a história, não só da Alpiarça, temos aqui também sobre a questão da disputa de Val de Cavalos. E pronto, quem quiser saber um bocadinho mais sobre estas questões mais nossas, tem aqui também estas obras, sobretudo a história do ciclismo. Vamos ter aqui também uma atividade com ciclistas convidados, que vão falar do que foram os tempos áureos do ciclismo e do Clube Desportivo Águias em Alpiarça. A Feira do Livro regressa a Alpiarça depois da pausa de dois anos para a abertura da biblioteca. Muitos livros de autores nacionais, publicações sobre a Casa Museu dos Patudos e um espaço amplo dedicado aos mais novos. Para além da presença de autores, domingo serão entregues os prémios dos últimos jogos florais.